Olá, meus queridos! Em uma aula passada, a gente falou sobre ácidos e bases. Hoje, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre a nomenclatura de ácidos e bases. Então, ácidos, como eu já tinha falado, de acordo com a Rhenius, são substâncias que, em meio aquoso, liberam H+. Então, primeiramente, é necessário a gente saber que a regra de nomenclatura dos ácidos vai ser dividida em dois. Em hidrácidos, que são ácidos que não contêm oxigênio, e também vai ter os oxiácidos, que vão ser ácidos que contêm oxigênio. E a regra geral para a nomenclatura dos hidrácidos é essa aqui. O primeiro ácido, depois o nome do ânion, mais o hídrico. Então, vamos lá. Se for HCl, vai ficar ácido clorídrico. HF vai ficar ácido florídrico. HBr, ácido bromídrico. H2S, ácido sulfídrico. E HCN, ácido cianídrico. Então, vocês estão vendo, né? O ácido, mais o nome do ânion, mais o hídrico. Essa aqui é a regra geral para os hidrácidos. Observem bem e vejam que nesses aqui não há oxigênio. Então, é por isso que eles são chamados hidrácidos. Agora, a gente vai falar um pouco dos oxiácidos, que quando forma apenas um oxiácido, segue a regra geral, que é ácido, mais o nome do ânion, mais ico. Então, se formar mais de um oxiácido, que é com nós, que é o número de oxidação diferentes, apresenta-se os prefixos per, hipo e os sufixos ico ou oso, segundo a tabela que eu vou mostrar para vocês. Só vou relembrar para vocês, falar para vocês que o número de oxidação, gente, ele corresponde à carga elétrica real do íon. Ou seja, é o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou durante uma reação química. E isso ocorre, gente, durante reações de oxirredução, as quais envolvem a transferência de elétrons entre os átomos e íons ou moléculas. E um exemplo dessa reação é o tipo de combustão. Então, desse modo, eu vou falar para vocês que oxidação é a perda de elétrons e o aumento do número de oxidação. E a redução é o ganho de elétrons e a redução do número de oxidação. Então, vamos lá. Os ácidos, eles vão seguir, os oxiácidos, eles vão seguir, vão seguir, desculpa, essa regrinha aí. De acordo com a diminuição do número de oxidação do elemento central. Então, quando ele for o maior, vai ser, o nome vai ser ácido mais pé, mais o nome do ânion mais ícone. Então, de acordo com o que ele for diminuindo, vai formar ácido mais o nome do ânion mais ícone. E assim, vai diminuindo ácido mais o nome do ânion mais osso. E quando ele for, tiver o número menor ainda de oxidação, ácido mais ícone mais o nome do ânion mais osso. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui. Por exemplo, HClO4. Que esse daqui é o que a gente vai chamar de ácido perclórico. Já o HClO2, ácido cloroso. Você vê que ele é menor, né? Já o HClO, ácido hipocloroso. Então, esses nomes seguiam a lei de acordo com essa regrinha aqui da diminuição do número de oxidação do elemento central. E aqui, gente, o prefixo desses oxiácidos pode ser o orto, que é dispensável, pois ele indica o ácido padrão. Por exemplo, o ácido fosfórico, que é o H3PO4, ele é também chamado de ácido ortofosfórico. Já o H4P2O7, ele possui duas moléculas de orto, menos uma molécula de água, que é essa aqui que vocês estão vendo. Aqui. Essa aqui eu circulei para vocês. Então, ele possui duas moléculas de orto, menos uma molécula de água. E ele vai formar o ácido pirofosfórico. E, por último, o ácido H3PO3, ele possui uma molécula de orto, menos uma molécula de água, sendo menos hidratado dos três. Então, ele vai ser denominado ácido metafosfórico, que é esse aqui. Então, de modo que a regra geral, ela vai ser dessa forma. Aqui. O orto vai ser a padrão. Para vocês colocarem piro, no caso, se for pirofosfórico, ele vai conter duas moléculas de orto, menos uma de água. E, meta, ele vai conter uma molécula de orto, menos uma de água. Essa vai ser a regra geral deles. Gente, vale lembrar que isso aqui é só mesmo regras de nomenclatura. E aí, para vocês fixarem melhor, eu trouxe um exercício. Então, vamos lá. Com relação aos oxiácidos, sabe que ácidos com sufixo oso apresentam um oxigênio a menos que o exterminado em ico. Com base nisso, assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco na tabela abaixo. Então, tem aqui o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, o ácido nitroso vai ser quanto? Vamos lá. Deixa eu passar para cá. O ácido nítrico não é H3, não é HNO3. Então, o ácido nitroso vai ser quanto? Isso mesmo. HNO2. Então, a gente sabe que vai ser HNO2. Então, a gente já pode eliminar. Que letras? A letra E, não é isso? A letra C. E também a letra A. Não é isso? Porque... Vamos lá. E vamos lá. Já aqui. H3PO4. Então, qual vai ser o nome dessa fórmula aqui? H3PO4. Vocês lembram lá que a terminação hídrico é para os hidrácidos, não é isso? Então, a gente já eliminou a letra A. E aqui. A gente não ficou entre a letra D e B. Então, a gente já pode eliminar aqui também essa letra D. Porque ela está dizendo aqui ácido fosforídrico. E hídrico, a terminação hídrico, ela é utilizada apenas para os hidrácidos. Então, a letra correta vai ser a letra D, gente. Ácido fosfórico vai ser esse nome. E o último aqui vai ser o ácido suforoso. Porque o maior aqui não é o sufúrico. E o último aqui vai ser o suforoso. Então, a resposta certa, gente, é a letra D. O ácido nitroso vai ser HNO2. O H3PO4, ele é o ácido fosfórico. E o H2SO3 é o ácido suforoso. Porque ele tem um oxigênio a menos que o ácido sulfúrico. Vamos para a próxima questão. Elementos de um mesmo grupo apresentam similaridades nas propriedades e também nas fórmulas que podem formar. Por exemplo, existem alguns halogênios, como o cloro, o bromo e o iodo, que têm a capacidade de formar quatro tipos de oxiácidos diferentes. Veja o caso do cloro. HClO, que é o ácido hipocloroso. HClO2, ácido cloroso. HClO3, ácido clórico. E HCl4, que é o ácido perclórico. De acordo com essas informações, indique o nome correto do seguinte ácido. HBrO2. Então, de acordo com essa informação, pessoal, qual vai ser o nome? Já de cara, a gente já pode eliminar a letra A, não é isso? Que é essa aqui, que tem dizendo aqui ácido bromídrico. Por quê? Porque esse ácido, gente, ele contém oxigênio. Então, ele é um oxiácido e não um hidrácido. Então, a gente já vai e elimina aí essa letra A. Ele também não é um ácido hipobromoso, porque ele tem aqui duas moléculas de oxigênio. Não é um brômico, porque se fosse ácido brômico, ele ia possuir, gente, três moléculas de oxigênio. Não é o perbrômico, porque ele não possui quatro moléculas de oxigênio. Então, qual é a resposta certa? Letra E, que é o ácido bromoso, gente. Porque ele possui duas moléculas de oxigênio. Então, agora que a gente respondeu o exercício, vamos falar um pouco sobre as bases. Gente, as bases são aquelas substâncias que em meio aquoso liberam OH-. Ou, como a gente conhece, popularmente chamado de hidroxila. Então, a nomenclatura desses compostos baseia-se nessa sua formação em que sempre se escreve primeiro o hidróxido de, e seguido do nome do cátion. Então, vamos lá para alguns exemplos de bases. Tem NaOH, então a gente vai colocar hidróxido de, Na não é sódio, então hidróxido de sódio. É, CaOH2, hidróxido de, não é cálcio, então hidróxido de cálcio. Vai ter também aí o que vocês estão vendo, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de amônio e hidróxido de zinco. Gente, no entanto, essa regra, ela aplica-se somente no caso de bases em que seus cátions só podem possuir uma eletrovalência. E isto é uma única carga, mas existem aqueles casos em que os cátions podem apresentar mais de uma eletrovalência e formar bases diferentes, como é o caso do ferro, que pode perder 2 ou 3 elétrons, formando assim, respectivamente, os cátions Fe2+, e Fe3+, e a partir de então, forma essas respectivas bases, FeOH2 e FeOH3. E a partir de então, nesse tipo de caso, a nomenclatura pode acontecer de duas formas. A primeira forma, acrescenta-se o algarismo romano, que indica o número da carga. Assim, no caso do ferro, a gente teria hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. É o segundo caso, acrescenta-se o sufixo oso para o cátion de menor carga e o sufixo ico para o sufixo que tiver maior carga. Então, hidróxido de mais cátion mais oso, ou hidróxido de mais cátion mais ico. Então, vamos lá. No caso das bases de ferro, a gente, como a gente já falou, vai ter aqui o hidróxido ferroso e vai ter o hidróxido férrico. E outros exemplos, como vocês estão vendo aí, é o hidróxido de estanho 2. Por que 2? Porque aqui, por causa dessa, desse aqui, vai ter o hidróxido de estanho 4 ou hidróxido estânico. Vai ter também o hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico. Vai ter também o hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. E eu trouxe um exercício para vocês fixarem melhor o assunto. Assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases, respectivamente. NaOH, MgOH2, CaOH2 e AlOH3. Então, vamos lá. Qual é a nomenclatura correta dessas bases? A letra A, gente, ela está errada. E por quê? Porque na nomenclatura oficial não é necessário usar os prefixos de itri, pois só há uma possibilidade de formação dessas bases, o prefixo mono, que é opcional. Então, aqui, esses outros nomes de hidróxido de magnésio, de hidróxido de cálcio e trihidróxido de alumínio, eles estão errados. Vamos aqui para a letra C. Vamos pular a letra B. Vamos para a letra C, que ela diz que é hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio 2, hidróxido de cálcio 2 e hidróxido de alumínio 3. Gente, a letra C também está errada, porque o acréscimo do número em algarismos romanos só é necessário em bases que possuem mais de uma valência, o que não é o caso de nenhuma dessas citadas na questão. A letra D também não está correta, porque o sufixo ico só é adicionado em bases com cálcio de maior valência, mas essas bases só possuem cátions com uma única valência. E a resposta certa é a letra B, gente, que é hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio, porque a regra para a nomenclatura das bases é hidróxido mais de mais o nome do cátion. Vamos para a próxima e última questão. As bases, segundo a teoria de Arrhenius, são aquelas substâncias que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila, OH⁻. Então, considerando que o OH é obrigatório na composição de toda a base, elas também são chamadas de hidróxidos. Com base nisso, dê a nomenclatura das seguintes bases. Essas aqui apresentadas, A, de A a G. Então, vamos lá para a nomenclatura. Letra A. Preste atenção. em quando vai se usar o número romano. PbOH₄, hidróxido de chumbo, 4 ou público, plúmbico, que digo, desculpa, e NH₄OH, que é o hidróxido de amônio. Então, essas aqui, gente, essas questões eu trouxe para vocês para observarem bem como que a gente deve escrever as bases. é isso, muito obrigada e até a próxima aula.